Fala, seu André, como é que você tá aí? É, não, eu tô com um trabalho pra subir. Olha, ele tá doidinho pra filmar o seu vinho, não. Olha lá, se não quebrar de uma viga, tá bom. Olha, rapaz, a madeira é boa, hein? Eita! Olha, pra quem nunca viu que é limpar o forro, pensa numa tragédia. Olha quanta sujeira. Eita, nós. Opa. Ô, ele tá brindando tudo leve, hein? Estralou o bagulho aqui. Castei antiga, de barra. Eu olhei pro lado de lá e olhei pro lado de cá. Pensa, os meninos tá limpinho, bonitinho. Dá uma foto aí. Dá um sorriso aí. O pô tá sendo no YouTube, vai lá. Ah, tá vindo pra lá. Os pião, o sarugas da escola, olha lá. Oi, vai ver, pô. Olha o outro pisando ali, que nem pisando em ovo. Eita. Vai chover, irmão, vamos cobrir. Os caras estão querendo cobre logo, que vai chover. Vamos estar vendo uma nuvem de chuva lá no Paraguai. Olha isso aí, não tem mais. Opa! Opa! Opa!